Versão Marshmallow São Paulo Um peixe fora d'água Que pedido, isso é ridículo. Sei que está chateado por perder seu emprego, mas está sentado nesse sofá há duas semanas. Nada disso, Lois. Ele tem razão. Na verdade, ele está aqui há... há 13 dias. Pelo menos tem que fazer algo além de sentar aí e comer. Tá bom, tá bom. Brian, vamos dar uma volta. Ah!